Contudo aos que recebem E aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem os teus filhos O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Que somos os teus filhos 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 O Pai lhe adotou O teu amor me contou Eu era órfão Hoje sou filho O Pai lhe adotou O Pai lhe adotou O Pai lhe adotou Contudo aos que receberam E aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem os teus filhos O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Que somos os teus filhos 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 O Pai lhe adotou O Pai lhe adotou O teu amor me encontrou O Pai lhe adotou O Pai lhe adotou O Pai lhe adotou O teu amor me encontrou O teu amor me encontrou O Pai lhe adotou Eu era órfão Hoje sou filho Hoje sou filho Não sou, não sou mais Orphão Agora filho sou Não sou, não sou mais Orphão O pai me adotou Não sou, não sou mais Orphão Agora filho sou Não sou, não sou mais Orphão O pai me adotou O pai me adotou O teu amor encontrou Eu era Orphão Hoje sou filho Eu era Orphão Eu era orphão É o que o Tiara Eu era orphão É importante